Gente, olha o que eu tenho! Olha que delícia! Eu queria mostrar pra vocês o tanto de produtos naturais, ó. Castanha de caju, castanha do Pará, olha que beleza isso! Essa daqui é in natura, né? Eu amo, só compro dessa daqui. Aqui é sem sal, né? Castanha de caju, nozes, ó pessoal, numa qualidade maravilhosa, superior. Ao do supermercado é o da feira, né? Experiência própria, nozes, só compro dele. Meu amigo Eliano Barros, ele é representante da empresa MA Produtos Naturais. Eu vou deixar o cartão dele aqui pra vocês, né? O telefone dele. Ele faz entrega, né? Em domicílio. Esses aqui são amêndoas, olha que delícia e como é! Vem tudo nos pacotinhos, ó, super prático, tem de todos os tamanhos, né? E tem, olha que legal isso daqui, torrones de abóbora, ó, de chia, esse aqui de gergelim, ó. Olha que beleza isso! Tem de todos os sabores, né? É muito legal pra gente tanto consumir no café da manhã, né, no lanche da tarde e também pra levar, né, na lancheira, dentro da bolsa, pra comer no trabalho, na rua, onde a gente estiver, né? Eu gostei muito disso daqui, além de ser saudável, é super prático, né? Realmente super recomendo, né, esse meu amigo, os produtos que ele representa, né? E vou deixar os contatos dele aqui pra vocês. Eu vou experimentar um aqui, esse é de chia, é com mel, super crocante, muito gostoso. Olha como é, ó, muito, muito bom. Esse é de semente de abóbora. Ó, já experimentei todos, amo. Minha melhor parte é que os produtos são de super qualidade, eu confio muito nesses produtos, já tem uns dois anos que eu peço dele, e que a gente só liga e ele traz na porta. O preço, ah, queria dizer também, o preço dele é similar ao da feira, só que a qualidade é superior, claro, né? Aqui, ó, é super 10. Então, é isso, vou deixar pra vocês o telefone, deem uma ligadinha aí pro meu amigo Eliano Barros, que ele vai levar produto de qualidade pra você e com preço super legal.